Pessoal, vamos falar sobre o comboio americano que está se formando e deve aparecer em Washington no dia 1º de março. Vamos entender essa história? Essa notícia foi sugerida por Scott XR3, Anônimo e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, eu já tinha avisado pra vocês que aquele comboio no Canadá inspirou comboios em vários outros países e, particularmente, os americanos também já estão de saco cheio. Está todo mundo já de saco cheio dessas medidas absurdas contra a pandemia e coisa e tal. Então, os caminhoneiros americanos decidiram fazer também comboios da liberdade e, na verdade, existem pelo menos três comboios previstos para chegar em Washington entre agora e o dia 1º de março. Dia 1º de março é o dia do State of the Union, em que o Biden faz um discurso no Congresso e coisa e tal. Então, é uma data significativa lá nos Estados Unidos, é uma data que vai ter muito político lá em Washington e a ideia desses caminhoneiros é chegar com esses comboios neste momento, né? Eles não vão ter vida fácil, tá? Porque o Biden já mandou tropas federais, já falou que vai congelar qualquer depósito de ajuda aos caminhoneiros e coisa e tal. Mas o pessoal está determinado. E eu ainda não achei nenhum site de doação de Bitcoin para esse pessoal. Tão logo a gente tenha essa informação, eu passo em algum vídeo sobre isso ou então aviso de alguma outra forma nas redes sociais. Se alguém souber de alguma campanha de apoio em Bitcoin para os caminhoneiros americanos, por favor, me avise para a gente fazer isso chegar ao maior número de pessoas possível, né? Enfim, então são três comboios que estão surgindo, na verdade. O primeiro dele já deve estar chegando em Washington DC, na capital dos Estados Unidos. Neste final de semana, ele saiu de PA, Pensilvânia. Scranton, Pensilvânia. Então é relativamente perto, realmente. Agora, os dois outros comboios saíram da Califórnia, estão atravessando o país inteiro, com um monte de gente se reunindo no meio do caminho e pretendem chegar lá em Washington justamente no dia 1º de março para fazer realmente um número grande, né? Então, esse tipo de coisa é realmente impressionante. O que que querem os caminhoneiros? O mesmo que os canadenses, o fim de todas as medidas contra a pandemia. Já está mais do que na hora, ninguém mais aguenta esse tipo de coisa. É muito curioso ver o Globo falando aqui, né? Que não que... Olha só, como pode, já que... Já que voltaram... Já estamos praticamente normal. Olha só eles falando aqui, ó. Os caminhoneiros apresentam essas demandas, apesar da maioria dos Estados americanos já terem aliviado muitas restrições. Já está muito leve, olha só. Se você já está vacinado, você só precisa usar máscara em locais fechados. Caralho, olha a cabeça desse povo. Caramba, que isso, pelo amor de Deus. O propósito é o fim desse negócio. A pandemia acabou. Acaba com essas medidas que não tem lógica nenhuma. É um absurdo isso. Tem que acabar. Já passou da hora de acabar com esse troço. Se você está com essa paranoia ainda, por favor, se interne. Procure um psicólogo. Porque realmente não tem lógica nenhuma isso daqui, né? Ah, você só precisa estar... Se você está vacinado, só precisa usar proteção facial, Fucinheira, em áreas de alto risco, como transporte público, escola... Ah, porra, para com isso, caramba. As vacinas nos Estados Unidos são gratuitas e amplamente disponíveis, justamente como o uso de máscara e ciência social tornaram-se um ponto de divisão na sociedade. Não, é vocês que estão ligando nessa ponta. Tem ninguém dividido. A sociedade toda quer acabar com essa porra. O que tem é uma meia dúzia de pessoas na mídia que deve estar lucrando horrores de propaganda de farmacêutica que quer continuar com essa brincadeira. Enfim, o negócio é isso daí, né? O pessoal está brigando muito contra isso. É lógico, a Rede Globo, o que esperar do Globo, né? O que esperar desse pessoal pandeminha? Vão dizer que não, que absurdo. Já quase liberou tudo. Não, o que eles querem é justamente isso. É o mesmo que os canadenses querem. O fim dessa porcaria, dessas medidas que não tem lógica nenhuma. E conseguiram, tá? Os canadenses conseguiram, em vários estados canadenses, acabar com tudo. Mesmo o Trudeau, agora, acabando com o protesto, ele também prometeu aliviar as medidas e coisa e tal. É aquele negócio, né? A merda é essa. O fim dessas medidas não quer dizer que você ganhou de volta a sua liberdade. Porque agora que eles sabem que o pessoal é trouxa o suficiente para aceitar esse tipo de medida igual um otário, qualquer medida que tiver agora, qualquer coisa que der vontade neles, que eles quiserem te prender em casa, que eles tiverem que te obrigar a usar uma fralda na cara, eles já sabem que podem te obrigar e você vai obedecer. Então, no final das contas, é isso daí, né? Enfim, vamos ver, vamos acompanhar esse comboio dos caminhoneiros, vamos ver até onde vai isso daí. Como eu falei, não vai ser fácil, porque lá nos Estados Unidos o Biden já mandou a guarda fazer pontos de bloqueio nas estradas para evitar esse tipo de coisa. Vamos ver até onde vai isso daí. Estamos ansiosos, vamos ver se vai ter realmente alguma coisa com isso daí, né? Que ia ser bacana, ia ser bacana, não tenha dúvida. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.